Mais uma perguntinha. A sinalha afirmativa que não representa uma das características na forma de resistência para a caixa oclusal de preparos cavitários para a restauração metálica fundida. Olha só como ela mistura bastante, essa banca. Essa banca mistura princípios do preparo com amálguma resina e agora restauração indireta metálica fundida. Uma dica que eu não tinha dito para vocês antes. Toda vez que você for ler uma questão, já assinala o que ele quer. Incorreto, correto, não, sim. Porque às vezes já chega uma hora da prova que você vai estar cansado, né? Você já está vendo coisa onde não tem. Então, rabisca a sua prova. Você tem que entregar o gabarito, né? Você até tem que entregar a prova junto com algumas bancas. Mas o que importa é o gabarito. Gabarito não risca, não rabisca. Uma prova rabisca, escreve, desenha, pinta, para você não se perder, tá? Então, ele quer. Afirmativa que não representa uma característica da forma de resistência para essa restauração metálica fundida. Vamos lá. Parede poupar plana. Perpendicular ao longo eixo da coroa. Perfeito. Seguindo os princípios do amálgama. Parede vestibular e lingual, ligeiramente retentivas para oclusal. Se fosse para o amálgama, maravilha. Só que restauração metálica fundida, você faz fora da boca e encaixa na boca depois, não é? Se eu estou fazendo uma parede retentiva para oclusal, você acha que vai caber uma peça ali? Não vai. O amálgama entrou porque ele era uma massa. Ele fica duro depois, mas ele era uma massa. Enquanto ele amassa, a gente condensa ele lá dentro. Agora, quando eu tenho alguma coisa que é feita fora da boca, eu preciso ter algo expulsivo, tá? Então, essa é a errada. Formando ângulos obtusos com a parede poupar. Olha aqui, eu trouxe para você o que é ângulo agudo, reto, obtuso e raso. Quando eu estou falando que eu tenho parede retentiva, gente, retentiva, eu tenho paredes com ângulo agudo, ó. Certo? Pensando que aqui, ó, vamos fazer outra paredinha aqui, ó. Quando eu tenho ângulo obtuso, estou dizendo que a minha cavidade, ops, estou dizendo que a minha cavidade está aberta, expulsiva. Então, o que que está errado aqui? Retentivo. Se tivesse a palavra expulsivo, estava certo, tá? Então, esse é o erro. Letra C. Parede gengival plana, essa aqui é a novidade para vocês também. Parede gengival plana no sentido vestíbulo lingual. Enquanto no sentido médio distal, inclinada para cima. Para cima é o oclusal. E biselada no sentido proximal, dupla inclinação. Sim, não está errado esse princípio aqui. Ela é ligeiramente inclinada para o oclusal, tá? Mas ela continua sendo plana, regular e lisa. Isso para o caso de metálica fundida, tá? Letra D. A dimensão vestíbulo lingual do segmento oclusal. Então, eu estou vestíbulo lingual na oclusal. Da cavidade, deve-se situar-se entre um terço a um quarto da distância entre os vértices de cúspides para manter o dente resistente aos esforços mastigatórios. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.